Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje vamos comentar aqui sobre o primeiro falhazão do ano aí, o Crossfire X. Esse jogo aí que tá recebendo notas baixíssimas aí na internet, sendo o diário tanto pela mídia mesmo ali que faz as reviews, tanto pelos próprios jogadores que estão criticando massivamente esse jogo. E ele é o primeiro jogo, mas o diário do ano, o primeiro pior jogão, é até agora o pior jogo do ano lançado. Vamos comentar o que aconteceu aqui, com base aí no que a galera tá falando, a galera que tá jogando. Eu não joguei, tem mais o que fazer, mas eu não joguei o jogo, mas a gente vai ver por que a galera tá odiando esse jogo, né? Isso aqui não é uma review, é só pra informar os senhores. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa o seu banquinho, seita aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. O Crossfire X é um jogo exclusivo de Xbox, lançado até inclusive aí no primeiro jogo no Game Pass. Ele foi desenvolvido por duas empresas, uma fez o multiplayer e a outra que fez a campanha single player foi ninguém mais, ninguém menos, que é Remedy. Pois é, uma empresa com títulos bem interessantes, principalmente no cenário de história single player, como Alan Wake contra o Max Payne e, no mínimo, a galera ficou bem animada pra ver o que ela prepararia pro single player desse jogo. E falando logo de single player então, né? Ele é bem decepcionante. Eu assisti lá as cutscenes e é um negócio totalmente genérico, mal feito, com umas falas horrorosas. É um negócio um tanto vergonha alheia, cara. Eu acredito que a Remedy pegou, sei lá, alguns estagiários, um pessoal bem ali que tava deslocado, não sei, uma equipe deve ter sido muito pequena e colocou pra tocar essa campanha single player porque, em quesito, assim, história ainda, a gente vai falar de outras coisas, ela, a princípio, é bem zoada. Inclusive, um detalhe pro momento que eu vi um canal falando que tem uma cena ali que é bem cômica porque não faz o menor sentido que o personagem tá preso quando o ônibus capota ali e ele tá usando uma bota, ele tá preso com algemas em cima do banco e tem ali, né, um grampinho, coincidentemente, no chão. E, tipo, mostra ele tentando puxar com a bota, mas se você olhar aquilo ali não tem como ele ter pego aquilo. Só que a cena dá uma cortada rápida pros soldados que estão chegando ali e depois corta, ele tá com o negocinho na mão ali abrindo pra você ver logo que fique. Cara, é bizarro, é bizarro. É nível Rambo, parece, a história. É bem esquisito. E outros problemas, né, além da história ser extremamente fraca, rápida, tipo, a campanha é bem rapidinha. São quase três horas de campanha dessa primeira, serão duas campanhas. É, tipo, é muito ruchado. Você vê que o negócio que o protagonista tá ali e, do nada, ele se compra a causa e, no final, ele tá lá, tipo, como se tivesse há anos ali no negócio. É bem esquisito. E, na gameplay ainda, é bem bizarra por causa da inteligência artificial dos personagens. Os personagens, eles aparecem simplesmente no meio do cenário e ficam lá. Não existe, tipo, covers. Os caras não se cobrem, não tentam ficar escondidos de você, não. Eles vão lá pro meio e... É zero inteligência artificial. Basicamente, o cara colocou um modo que o cara tem que ir atirar. É só isso. Não existe inteligência artificial nisso aqui. E sim um comando pro cara ficar ali. De modo que... Bem bizarrinho, bem esquisito. Memo. E, juntando esses fatores de problema do single player, acontece que esse single player, ele é pago. Ah, mas não tá no Game Pass? Então, tem uma pegadinha aí. Parece que ele vai sair em breve gratuito no Game Pass. Mas, o jogo que você baixa do Game Pass é a versão single player. Muito parecido com o que a Sony fez ali com aquele Godfall, né? Ela lançou uma campanhazinha que era uma demo, basicamente. E o acesso completo à campanha do jogo, você tinha que pegar a versão maior. E você tinha que pagar. Então, saiu na plus uma demo. E, basicamente, é isso que aconteceu também no Game Pass. Então, o jogo, ele tá lá. Você só pode jogar o single... O multiplayer, o multiplayer dele é gratuito. Mas, se você quiser comprar as campanhas single player, tem uma barreira de pagamento na Paywall ali. Você precisa pagar 10 doletinhas. Pois é, né? Dizem que vai vir realmente gratuito no Game Pass, mas, pelo menos no primeiro dia, não. Então, é uma pegadinha ali. Você não tem o jogo completo no Game Pass. Beleza? Pois é. E, bem, a single player é bem vergonhosa. E a galera tava esperando bastante, porque era a Remedy que tava fazendo, né? E já é ruim. E o multiplayer parece que tá um single player, porque também é ruim. O pessoal falou que é uma cópia barata de CS, sem nada de inovador, sem nada de interessante. E que parece um jogo bem antigo de Playstation 2. Os controles não são tão precisos assim. O balanceamento do jogo não é tão legal. O jogo, basicamente, não tem muitas coisas ali pra oferecer no single player em questão de variedades. E também tem muita microtransação no jogo. O jogo cheinho de microtransação na alegria de viver. Existem apenas 6 mapas no jogo. Um de cada modo disponível dentro do jogo. E, basicamente, os gráficos se sentem bem datados. São pop-ins de texturas constantes. Às vezes, no menu mesmo, o cara abre ali pra ver uma arma. A arma demora a carregar a textura. Então, até na questão de otimização, o jogo é mal otimizado. É um tanto bugado. Você tem bastante pessoas reclamando de bugs também. No geral, o jogo meio que saiu como uma cópia barata de um CS. Sem nenhum atrativo. Sem fazer nada ainda. Tipo, mesmo que fizesse o dever de casa. Nem isso ela faz. Não tem o dever de casa. Realmente ficou zero atração. Ficou genérico. Mega genérico. O que, obviamente, gerou ali um pouco do ódio dos jogadores. E, bem, com muitos lançamentos interessantes nesse início de ano. A gente tem The Other Ring, Horizon, o Dying Light e o Lost Ark. Vários jogos de peso. Pokémon Arceus. Que são jogos que receberam boa recepção do público. Jogos legais. Esse aqui veio totalmente pra quebrar esse clima. E entrar como o pior jogo do ano até agora lançado. Ele recebeu 43 de nota aí com base nas críticas dos sites. Muita gente reclamou de má performance com pouco conteúdo. Conteúdo muito raso. Pouca coisa. Inteligência artificial. O fato de tentar sempre se empurrar microtransações. E a problemática. Enfim. Série de problemas que foram citados. Recebendo aí a nota de 43. 43. Mas os usuários ainda sempre pegam mais pesado, né? E recebeu 2.9 dos usuários do Metacritic. Uma nota extremamente baixa. Uma das notas mais baixas aí do site. Geralmente 2 pra baixo. São notas muito baixas. Geralmente ficam no top 10 notas baixas do ano. E, basicamente, os jogadores estão reclamando justamente das mesmas coisas. Que o jogo é medíocre. Que não tem muita coisa. Arraso. Não tem muita coisa pra se fazer. Existe outro punhado de pessoas reclamando que não colocaram localização em russo. Mais um país aí que reclamando de falta de localização. Fala. A gente tem que dar bomba. Tem que fazer esse negócio aí também. Diminuir nota de joguinho quando não tiver. Tem que fazer. Brasileiro é grande na internet, maluco. E aí são diversas reclamações. Muitas parecidas uma com a outra. O que mostra que realmente o jogo tem um problema sério. E ele é bem zoado. Inclusive, eu ouvi gente falar que esse jogo faz Battlefield 2042. Que é um jogo extremamente problemático. Para ser bom. Então, pra você ver o nível que esse jogo chegou. E bem, aparentemente, esse jogo não vai ter uma vida muito longa. Eu não entendi muito o que a Microsoft e esses estúdios tentaram fazer. Porque, assim... É um jogo que saiu exclusivo para o Xbox. E Crash Fire e jogos multiplayer. Eles são jogos muito populares no PC. Eu não entendi o porquê que não saiu no PC ainda. E parece que tem no PC na Ásia. Pelo que eu entendi. Mas, em geral, não é muito acessível no PC. Sendo que seria uma grana vinda. E totalmente, assim... Feito. É um dos jogos feitos, sabe? Eu acredito que foi assim... Vamos colocar uma equipe que está parada. Sei lá. Para desenvolver qualquer coisa. Desenvolver qualquer coisa. Coloca uma loja de microtransação. O dinheiro inicial que entrar talvez se pague. Porque a gente não colocou quase caixinha nesse jogo. E depois esquece. Sei lá. Essa é a impressão que eu tenho. Realmente péssimo. Horroroso. Vendo as gameplays. Vendo os comentários do pessoal. Realmente parece ser horrível. E é o feeling que eu tive olhando e vendo ali as gameplays do Crash Fire. Enfim. Esse é o jogo mais genteado pela galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande beijo. Grande abraço. Um beijo no popô. E fui!